O Minha Linda Sereia 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 Mas eu hei de te agarrar Brincar contigo na areia Mas eu hei de te agarrar Brincar contigo na areia Minha brinca pescador O meu cantar é fantasia Minha brinca pescador O meu cantar é fantasia Olha que tu por amor Muito há-te para dar o dia Olha que tu por amor Muito há-te para dar o dia Ouvi cantar a sereia No meio daquele mar Ouvi cantar a sereia No meio daquele mar Quantos navios se perdem Ao som da rio de cantar Quantos navios se perdem Ao som da rio de cantar Ouvi cantar a sereia No meio daquele mar Ouvi cantar a sereia no meio daquele mar Quantos navios se perdem ao som daquele cantar